Bom dia, meus amigos que acessam meu canal, que é o Adir. Uma novidade que eu queria falar pra vocês é do Android Pay. A Samsung já tem o Samsung Pay, né? Que é aquele programinha que você cadastra os cartões de crédito no smartphone pra passar por aproximação. E o Santander também tem. Inclusive o Santander lançou a pulseira Paz, Paz, Passe. E lançou também o Adesivo Stick. E agora tá aqui, ó. A novidade que eu já instalei no meu celular, o Android Pay, né? Você tem que tá ligado nas tecnologias, né? Ele é pra você cadastrar seu cartão de crédito também. E passar por aproximação nas maquininhas de cartão de crédito, tá certo, gente? Então só tô fazendo o vídeo pra mostrar pra vocês se interessarem. Vamos lá. Vocês também aproveitem. Aproveitem também e instalem, né? No smartphone de vocês. Desfrute de compras rápidas e fáceis nas lojas e nos apps. Aí aqui os termos de serviço. Vamos lá. Se ele pedir algumas atualizações, eu não vou poder dar por causa do meu... Da sua posição de tela, que é a gravação que eu tô fazendo, né? Aí então eu só faço depois o restante, porque sempre pede. Aqui, ó. Já tá pra botar o número do cartão, mas eu não vou botar agora não. Aí depois eu boto. Que é pra salvar os números do cartão, pra pagar por aproximação, encostando o celular. Muito legal. Eu não vou fazer, né, gente? Porque eu não vou fazer agora. Aí você pode ir botando os cartões que você quiser, tá? Aqui o exemplo é esse. Esse vídeo é bem rapidinho. É muito fácil de fazer. É só você clicar nesse vamos lá. Você coloca o número do cartão, etc. E ele vai usar essa função, né? Que está aqui, ó. No nosso celular, ó. Vou mostrar pra vocês qual é a função que ele usa pra passar o cartão. Deixa eu ver se o meu tá ligado, né? Eu acho que o meu está ligado. Essa função aqui, ó. NFC, ó. Que é você pagar por aproximação, tá certo? Então o meu está ligado. Tá vendo? A função está ligado. E se você não tiver com essa função ligada no celular, você ligue. Porque é pra você passar o cartão por aproximação. Um bom dia para todos. Continue se inscrevendo no meu canal e vamos dando joinha e compartilhando o vídeo. com suas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.